Did you notice anything different? Hi, hello, it's Millie Way, e hoje com mais Pokémon Shield! No episódio passado nós passamos pelo ginásio de gelo com a líder Melody. Depois disso eu finalmente ganhei a bicicleta que pode andar na água, porque agora eu vi uma parte imensa do jogo que eu posso explorar. E nós estamos a caminho da próxima cidade pro nosso próximo ginásio, que aparentemente está fechado, porém a Marnie vai nos mostrar o caminho. E como de costume eu quero lembrar vocês que esses episódios estão sendo gravados ao vivo lá na Twitch, portanto se você quiser participar da gravação, é só conhecer meu canal, o link está aqui na descrição. E se você quiser também vir participar do nosso servidor no Discord, o link também está aqui na descrição. Dito tudo isso, vamos pro episódio de hoje, que como sempre eu espero muito, muito, muito que vocês curtam. Aí, onde a gente parou no episódio passado a gente estava acampando, depois que a gente ganhou, finalmente ganhou a nossa bicicleta, que né, agora pode entrar na água, o que é uma droga, porque eu só passo vontade, porque eu tenho uma Lapras Lee que eu queria. Bom, nesse episódio eu tomei uma decisão. Que decisão é essa? Relacionada a nossa Eevee. Porque assim, eu queria muito ter uma Glaceon, porém, agora que eu tenho a Frostmoth, eu não sei se eu preciso de outro de gelo, apesar de eu amar a Glaceon e querer muito uma no meu time. Porém, o que eu vou fazer? O som tá ok, muito obrigado, João. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha Eevee simplesmente se transformar no que ela quiser. Eu vou tirar o item que impede evolução. Vou pegar esse item de volta. E vou simplesmente deixar ela evoluir pro que ela quiser. Aliás, deixa eu só ver um negócio aqui. Tem o item que tá com a Frostmoth. Eu vou trocar também. Darão Pokémon. Vamos para a Frostmoth. E... Vamos ver que a escolha a gata vai fazer. Pois é. Pelo que eu percebi, e aí o Guizo eu dou pra Eevee. Pelo que eu descobri nos vídeos, se você só upa a Eevee sem usar nenhum tipo de item, ela tem chance de virar ou uma Espeon, ou uma Umbreon, ou uma Silvion. O que a Umbreon a gente descarta, porque ela só pode evoluir pra uma Umbreon de noite. Então agora, nesse episódio, ela pode virar ou uma Espeon, ou uma Silvion. O que eu estaria feliz com qualquer uma das duas. E a Glaceon, infelizmente, vai ser mais uma geração de Pokémon que não vai ter uma Glaceon no meu time. Né? Porque a Frostmoth roubou esse lugar. Aliás, João! Frostmoth! Esse Pokémon aqui me lembra muito você. Porque o seu TCC foi sobre esse inseto. Eu acho esse Pokémon lindo. Eu capturei porque ele é lindo, maravilhoso. Mas eu lembro de você. Eu lembro do seu TCC. Ela é maravilhosa, Frostmoth. Aí, pra eu pegar uma... Pra ir evoluir pra uma Silvion, eu vou fazer um teste, pelo que eu vi no vídeo. Porque ela tem que saber um... Lembre-se de um movimento. Ela tem que saber um... Um ataque tipo fada. Porém... Olha os Ternos. Encantar. Esse aqui. Eu... Eu disse pra ela não aprender no episódio passado. É verdade. Pois é, João. Eu lembro do seu TCC. Olha só. Quer que seu Pokémon se lembre do ataque encantar? Sim. Escolha um ataque que será substituído. Ah... Ataque de areia, vai. Sim. Ok. Agora vamos ver se ela vai virar uma Silvion ou uma Espeon. Bem que falavam que o meu personagem era um Pokémon da vida. Olha só. Eu juro que não copiei. Não, você não copia só porque eu acho que quando você fez seu TCC ainda não tinha lançado o Sword Shield. É que o inseto bicho da seda mesmo é... Eu acredito que você só pesquisou pelo TCC e eu também. só descobri quando você usou no seu TCC. Antes da gente ir... Ah, qual é? Você já travou? Ok. Achei que já tinha crashado o jogo. Inclusive, deixa eu salvar que deu até medo agora. Antes da gente voltar pra rota... Pra rota certa... Eu quero pesquisar mais... Pesquisar não. É... Explorar um pouquinho mais da área selvagem agora que a gente tem... A bicicleta da água. Porque tem vários itens aqui que agora eu posso pegar. Viu? Um doce raro caso eu precise aumentar de nível. Ó. Mais um. Pérola grande. Let's go! O único problema é que eu posso explorar mais espaços porém na área selvagem não tem absolutamente nada de diferente. todos esses pokémons eu já... eu já vi trocentas vezes. O bichinho da seda é assim mesmo. Bomboix nunca esquece. Golpe de ar! Uh! Meu togekiss... Meu togekiss... Tem... Sabe esse golpe já. Ok. O sword não saiu mesmo. Fiz esse texto em 2019. Pois é. Então ninguém pode falar que você copiou. Maçã extravagante. Mais uma. Mais uma. Esse pokémon quer me atacar. Maçã doce. Uma maçã pelicular que pode fazer ele evoluir numa certa espécie de pokémon. É excepcionalmente doce. Uh! Oh! Excuse you! Rude! Quase que aquele bicho me pegou. Tá. Vamos pegar mais umas berries. Mais umas berries. Tá aí. Chega. Antes que caia um pokémon na minha cabeça. Fica assim. Tá lindo. Ok. Aí depois... Assim que eu acabar de explorar as partes que eu ainda não conheci da... da Wild Area a gente volta lá pra aquela... pra aquela rota. Em que a Marnie chamou a gente. Acho que é do próximo ginásio. O próximo... Inclusive, seria bom ter uma Sylveon aqui porque o próximo ginásio é tipo Sombrio. Eu posso estar muito enganado mas eu acho que Fada tem vantagem contra Sombrio. E o único Fada que eu tenho é o meu Togekiss e ele só tem um golpe de Fada. Então é bom ter uma segunda opção. No caso, a... a Sylveon caso ela vire uma Sylveon. Quais são... Nossa, não tem novidade nenhuma aqui. Chateado. Deixa eu ver se tem alguma parte com água aqui em que eu possa nadar. Oi, tio. O que você vende mesmo? Gosta de cozinhar? Tem melhores ingredientes. Hambúrguer. Macarrão instantâneo. Eu vou comprar macarrão instantâneo. Será que os pokémons gostam de macarrão instantâneo? Próximo acampamento eu faço. Me lembre, gente, de fazer um macarrão pra eles. Hum. Hello. Tem mais alguma parte com água por aqui? Eu não lembro dessa parte da Wild Area. Faz tanto tempo que eu vim pra cá? Eu acho que não. Eu acho que a água... Eu lembro que nessa parte aqui, eles falam que pode aparecer um Pikachu. Mas é só quando tiver tempestade de trovão por aqui. Aí aqui é o único lugar que você pode achar um Pikachu. O que é aquilo? Ah, um Growlithe. Já tem uma Vulpix. Muito obrigado. Aliás, João, o Twitch não se notifica mais. É porque você não liga mais pro meu canal. Aí o Twitch falou, bom, já que você não dá mais importância pra esse canal, a gente não vai mais te notificar. Tudo bem, Rodney? Como é que está o seu domingo? Como é que você está? O que eu estava falando mesmo, gente? Eu esqueci. A idade chegando. Gente, eu esqueci total o que eu estava falando. Que droga. Rodney, a culpa é sua. Tem essa parte de água aqui. Será que tem alguma coisa nova ali? Não sei. Ah lá, tá vendo como você me trata? Como você me trata. Garanto que daqui a pouco você vai sumir e aí vou achar você online no Fortnite. Ok. Vamos ver se tem algo. Eu descobri que tem e pode ter itens na água também. Então, é sempre bom pesquisar. Pena que eu não posso enxergar nada com essa nevasca aqui. Eu vi que tinha uma daquelas coisinhas ver... Oh, um goldinho. Gente, acho que a única troca que eu poderia fazer no meu time agora vai ser quando eu finalmente puder capturar a minha lapras. Que eu achei uma sacanagem eu finalmente poder encontrar lapras e não poder capturar porque o nível dela está mais alto do que o que eu posso ter no meu time. ali, falando eu quero uma. Eu quero você. Eu só vou poder lutar contra você. Vamos lutar, vai. Para a primeira batalha do episódio. Provável, a gente agora só vai se falar no final de semana. Comecei uma faculdade de radiologia. Parabéns, Rod. pela nova etapa na sua vida. Cara, eu queria tanto uma lapras mas eu só posso capturar pokémon até a nível 50. Chateado isso. Vai lá, Rosélia. Na real, começa mês que vem. Parabéns, Rod. Tá animado? Lapras usou o raio. Ai, doeu. Ai, vai doer. Ai, é... Usar o próximo pokémon. Quem que eu vou colocar aqui? Vai lá. Snips. Eu queria ser filho de rico. Eu queria casar com um velho rico. Tá, Snips. Poder ancestral. Vai, vai, vai. Beautiful. Boa, Snips. Pancada corporal. Au. Bitch. Caramba, eu queria tanto uma lá pra... Quem sabe depois do próximo ginásio eu já posso pegar uma. Boa, Snips. Let's go. Lapras desmaiou. Awww. Eu ainda vou voltar aqui pra pegar uma pra mim. Uh, Frostmoth. Let's go. Ok. Uh, tem mais um vermelhinho aqui. Negócio é herdar herança. Casar dá muito trabalho. Não dá não. É só ser... Assim, se você for casar com uma pessoa rica, provavelmente ela já vai ter toda uma equipe que vai organizar toda a parte chata da cerimônia. aí você só aparece no dia sorrir e acende. Entendeu? E é assim que... Gente, a todas as... A Gen Z que pode vir me assistir ignorem tudo que eu tô falando, tá? Não levem em consideração esse conselho. Esse é um conselho erradíssimo. Oh my gosh. Qual é a outra parte da área selvagem que eu ainda não explorei agora com a minha bicicletinha? Aliás, onde é que eu tô? Ah, tá, tá, tá. Me achei. Tá. Eu acho que tem uma... Tem mais uma parte lá atrás. Eita! Minhas luzes tão dando problema ali atrás. Eu vi que começou a piscar um negócio aqui. Pera aí, gente. Pausa. Deixa eu resolver aquilo ali. Whatever. Vou ter que buscar... Comprar outra agora. Stranger Things. Vai pegar fogo. Stranger Things. Will tá tentando de se comunicar. Pois é. Não, sabe qual é o nome desse... direito que tá dando? Raja. Ele deve ter destruído o plug. É. Aí, mais um gastinho que eu vou ter que ter. É comprar novas luzes pro fundo. Ei, que divertido. Enfim, vamos continuar. Eu não lembro qual é a próxima... Qual é a área que eu ainda não fui. Gente, eu coloquei manga longa hoje porque eu tava com frio. Agora tá dando calor. KKK. Raja o semáforo onde mira sol. É, fi. Ele mordeu, mordeu. Puxou, puxou, puxou. Até ele conseguir estragar. Agora ele conseguiu. Pois é. O engraçado é que... Olha só como que é as coisas. Ela tava... A luz tava funcionando normal até agora. Do tempo que ela tá ligada ali, ó. Eu gravei a intro pro vídeo de Pokémon. Tirei selfie pra divulgar pro Twitch e tudo mais e ela tá ali ligada funcionando bonitinho. Eu apertei iniciar live e ela deu problema. É impressionante. Acho que tem água pro lado de lá, né? Ok, vamos ver o que tem aqui na... Oh, gosh! Na água ali. Oh, hello, sir. Ah, tá. Toda vez que eu vejo esse cara eu acho que ele vai me dar alguma coisa interessante, mas nunca é nada interessante. Quem é você? Ah, auxiliary. Tá, ok. Demar... Demar Gorgon. Mudou pra semáfora. Nossa! Os corretores sempre sabotam a gente. É incrível. Uh, tem um item aqui, bitch. Desejo. Yes! É, gente. Acho que agora pifou mesmo. F no chat pela luz. Oh, 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 oh! Piscou. Pior que agora fica dando essas piscadas e me atrapalha. Mini cogumelo. Ok. Thank you. Thank you. F. Pois é, gente. Já era a luz. Era uma vez a luz. Não tem problema. Vai eu entrar na Shopee e no AliExpress da vida e na Shen agora pra achar LED. Inclusive, gente, aproveitando aqui, se alguém tiver recomendação de qual LED eu posso usar ali, eu estou aceitando recomendações agora. Acabou o glamour da live. A única coisa interessante que tinha nessa live era o cenário. Agora o cenário está danificado. Não tem mais nada interessante aqui, gente. eu não culpo vocês se vocês quiserem sair. Ok. que pokémon é aquele? Ah, tá. Eu vi num vídeo que vai ter uma hora que vai começar a aparecer Clefairies ali. Ainda bem que não está aparecendo porque eu não posso trocar meu time agora. Meu time está completinho. eu acho que essa parte aqui da área selvagem eu já explorei no final do episódio passado, né? É, ali tem o... a evolução do... do Rauts, que não é o guardevoar, é o outro. É, essa parte aqui eu acho que eu já vi tudo. acho... era nada. Beleza. É, eu sei, Rodney, eu sei muito bem que você está só esperando da tua hora de me abandonar a gameplay e o host que é. Oh, João, como você é mentiroso. Eu amo como você mente para mim, sabia? A sua mentira faz eu quase acreditar que eu sou interessante. Peraí, tio! Grande bola. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Só vem pegar o item ali, tio. É. Eu acho que agora... Eu acho que agora essa parte aqui da Wild Arrow eu já explorei. Deixa eu voltar lá pra... pra... pra onde eu tenho que ir, senão eu vou ficar perdido aqui e o episódio não vai pra frente. dentro do Pokémon. Ok. Tô esperando você entrar pra gente jogar. Vai demorar pra eu entrar no Fortnite agora. Eu preciso gravar pelo menos uma horinha de Pokémon pro episódio da semana que vem. Gente, 007. Olha que time lindo, gente. Eu sou apaixonado nesse time. Qual é a opinião de vocês sobre o meu time, gente? Vocês aqui no chat e vocês aí nos comentários do YouTube que esse episódio vai pro YouTube semana que vem. Qual é a opinião de vocês sobre o meu time? Lembrando que eu sou extremamente sensível e rancoroso, então... Cuidado com a opinião que vocês vão dar. Eu já passei por aqui, né? Já. Já. Já, já passei sim. Olá. Uh? Ué? Por que tem uma batalha aqui? Eu já passei por essa rota. Garantia. Ok. Ok. Que estranho. Tem batalha aqui. Eu passei por essa rota no episódio passado. Tem algum item por aqui? Não. Vamos lá, tio. Vai. Se quer batalhar, vamos batalhar. Não sobrou pizza de ontem. Uma hora. O que é isso? Fih, é uma hora de episódio. Eu reconheço a sua força. Por favor, me entregue uma competição de força e inteligência. Uh, pode deixar. Falta um Blastoide. Não tem Blastoide no Shield. Doeblade. O que é isso? O que é isso? Ok. Eu acho que ele é metal. Se ele é metal, Vulpix, é contigo. Blastoise. E pior que eu falei Blastoide e achei que era mesmo. É Blastoise. Eww. Ok, Vulpix. Lança chamas. Vamos ver se ele é metal mesmo. Yes! Ele é metal. Boa! Mais algum chill? Ok, Vulpix. Boa! Passimian. Passimian? Que isso? What the fuck? Um Urango Tango. Ele é tipo... Planta? Planta ou lutador? Ok, ele deve ser lutador. Força Bruta. É. This is cool. Ok. Mais um lança chamas. Vai lá. Um time fofo. Os meus geralmente são só fogo e dragão. Ai, João. Olha, tem emoji do Blastoise. Yes! Boa, Rosélia. Do Blazikin também. Bo... Tugais. Bo-te-guais. Oh. Vou. Eu vou mudar de Pokémon porque ele é fantasma. Tô com a kiss. Vai lá. Olha os emotes de Pokémon. De quem são esses emotes? Polk Blastoise. Polk Blaze Can. Oh, Blaze Can. Eu também gosto do Blaze Can. É, você é fantasma. Ventufada. Vai lá. Vai lá, tem o que que... Ok! Meus cálculos estavam erradíssimos. Já que não funcionou, então, poder ancestral. Bora lá. Tem de geral aqui. Ó, bom saber. Tem algum do meu time? Charizard. Oh my gosh, Rodney. Deu sorte que você não foi banido pelo Stream Element. chateado. Não tem nenhum do meu time. Poder ancestral. Vai lá. Ah, é da própria Twitch. Oh, legal. Boa! Mais um, tio? Aí, acabou. Cavaleiro Jin. Ah, entendeu exatamente como eu pensava. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Agora vamos seguir a nossa... Estranho. Eu passei por essa rota aqui no final do episódio passado e... Eu não vi essa batalha. Oh gosh! Peraí, tio. Dá licença. Tem um item ali, eu quero. Mais PP. Ok. Let's go. Ele bane não. É, o Stream Elements é meio... Qual é a palavra, gente, quando você impõe regras à força? Eu esqueci agora. Com o portão desligado, ninguém poderá tentar desafiar o ginásio. We'll see about that. We'll see about that. Hello, officer. Por que Spike Moth tem o portão desligado? Eles estão tendo uma festa lá? Maybe. Uh, bisexual pride. Yes, Ronnie. Shout out to all my bisexual brothers and sisters. Vamos pra essa batalha em dupla aqui? Deixa eu só ver quem... Quem vai vir. Prost Moth e Rosélia. Eu vou por a Eve aqui. Prost Moth e Eve. Let's go. Vamos ver se elas aguentam. Cantar, dançar, vamos fazer um... Vamos fazer deixa um salão de festas. Yes. Se eu danço, eu brilho. Meu Pokémon brilha mais também. Yes. Cara, essa garota... Chato. O estilo dessa menina, Andrea. Nossa, ela é fantástica. Eu quero ser igual a ela quando eu crescer. Por que meu personagem não pode ser assim? Eu gosto da dancinha dela. musicista Owen enviou toxic Andrea. Ok. Que vai? Ok, let's go. Eve. Ataque veloz nos dois. Ok. Prost Moth. Gelo. Você é super efetivo em plantas, certo? Ok. Bora lá. se ela dança, eu danço. Isso aí. Cacete. Boa, Frosmoth. Veno choque. Doeu, 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 doeu. Uh, acerto crítico, droga. Peraí, finaliza. Beautiful. Okay. Almost there. Eevee, okay, Eevee, uh, mordida. Espero que você não fique envenenado de morder ele. Frosmoth, uh, ira de inseto. Vamos ver se tem efeito. Não foi efetivo e arrancou quase metade da, mais da metade da vida do, dele. Okay. Feno choque, mais um. Ai, aguenta o Frosmoth. Okay. Eevee? Ah, não, não é possível, não. O que que será que aconteceu, Jesus? Eevee, ataque rápido. Não, 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 não. Volta, 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 volta. Eu escolhi o lugar errado. Aí. Frosmoth. Não é Vimpaw, vai, pra finalizar. Tá tocando, olha a onda na PS. Foi a Karen que comprou. Uh, Eevee subiu de nível. Gyarodl subiu de nível, Frosmoth. Let's go. E a Arya dos foi pro nível 49. Yes. Good job. Yes, dançar é a melhor maneira de se manter saudável. Concordo, Andréa. Você é maravilhosa. Eu quero ser igual a você quando eu crescer. Now is the time que você vai virar. Oh gosh. It's a Sylveon! It worked! Okay. Okay. Temos uma Silvion agora no time Bem-vinda, Silvion Silvion, ok Tipo fada Há um conto de fadas de Galarion que descreve um belo Silvion derrotando um terrível dragão Pokémon Ok, Silvion quer aprender voz desarmante Ok, eu preciso de Galarion pifada aqui Hum Eu escolhi Oi, você Ok, que linda, pois é, João A Ivy decidiu o destino dela aqui Ok Cadê o JB? O JB, quero ver se ele vai jogar hate na minha Silvion Pois é Mas eu vou sentir Eu vou sentir saudade da minha Ivy agora, gritando Não Mother Pfeiffer, perdi minhas berries Ei, primeira batalha da Silvion Decidiu a beleza, queria ser assim Vai lá Silvion, ela é bonitinha, vai Gostei Queria uma Glacium, mas ok Eu consigo me acostumar com uma Silvion Bancada corpo Ai, vai doer Cara, esse esquilo bate forte Caramba Encantar Vai lá Silvion, diminui o ataque dele Aí, ok Gente, é muita força A Karen comprou, olha a onda, também comprou Filha da mãe Paralisou minha Silvion Droga Mano, eu tenho um odd desse esquilo Esse esquilo é a Maeve, Maeve do Pokémon pra mim Que saco Vai lá Silvion Uh oh Cara, se ele recuperar a vida inteira dele Eu saio dessa batalha agora I'm out I'm out E nacional brasileiro, respeito Não, 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 não Tchau, tchau Só serviu pra perder minhas berries Chateado Aliás, agora que eu tenho uma Silvion Tem aquele item lá de fada Cadê? Placa da fada, acho que é Aqui, placa das fadas Dá pra Eve Silvion Agora eu tenho a acostumar Dá pra Silvion Super poção Deixa eu curar vocês Mano, que ódio dessa música Que horror Ok Legal, eu gostei da minha Silvion Deixa eu salvar, né Antes que o jogo crasha na minha cara Mas tem mais uma partezinha de água Ali Da qual eu não Não Oh Quem tá aqui? Oh, you Persever Ela é tão linda Ok Oh my gosh Nada é muito efetivo aqui Ok Então talvez meus cálculos estejam bem errados E E Au E fada não tem a vantagem contra o Sombrio Ok Que Pokémon é esse? Ah, é aquele de água Três direto Três direto Ok Antes de eu seguir Deixa eu Eu explorar um pouquinho mais a parte da água Que eu ainda não explorei direito no episódio passado Licença 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 Oh This girl Eu não batalhei ela ainda Perola Yes Olá lady Let's go Vamos batalhar A força Estou pesquisando pra ver se um dia eu posso nadar em qualquer lugar com meu amado Toxapex Ok Nadadora Laila Gostei do seu biquíni Toxapex Esse Pokémon eu É Eu gosto desse Pokémon dela Gosto porém Terei que derrubá-lo Let's go Rosélia Cacete Ok Por algum motivo o planta aqui não tem Não tem tanto dano Acho que é porque ele É veneno É água veneno Enfim Caiu Branco e roxo Ou preto e vermelho Escolhe aí Branco e roxo Porque preto e vermelho é muito clichê Ok Thank you Laila Bye bye Gostei do seu biquíni Boa escolha em biquíni Girl Let's go Vamos ver o que tem pra cá Tem mais umas berries E mais nada aqui Não será uma batalha E um item Mais PP Let's go Deixa eu tomar cuidado aqui Eu quero mais berries Mas eu não quero que aquele esquilo Caia na minha cabeça de novo Filha da mãe Tá de brincadeira Eu vou perder minhas berries Se ele me der muito trabalho Eu não vou lutar de novo Ah se ferrar esse esquilo Olha isso Ah não mano Eu odeio esse esquilo Eu detesto esse esquilo Com toda a minha força Tchau Tchau As cores do meu quarto agora Vamos pintar aqui Uh vai ficar bonito Branco e roxo Pera aí Deixa eu reabastecer a Rosélia né Porque aquele Descama daquele esquilo Só serve pra dar porrada no Pegar a Sylveon Ok Ah eu já tô com saudade Da minha Eve Me tá de branco E minha mesa tava Entre essas cores Ah entendi Mais uma nadadora Scarlet Remorade Let's go Bro Tá nevando E você tá de biquíni Aqui nessa água gelada Qual é teu problema Gata Vai pra casa Ok Remorade desmaiou Thank you so much Bye Oh ela tem mais um Mantine 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 Acho que é Não É a Pré-evolução dele Que tem Golpe voador Qual é esse Eu não sei Eu não lembro do episódio passado Acho que é esse É Ai vai doer Ai 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 Rosélia aguenta 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 Ok Ok Ah Gigadreno Vamos ver se eu consigo Recuperar um pouco de vida Boa 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 Rosélia Boa Meu Deus Ela tem mais um Tia Tia deixa eu ir embora Octillery Ok Eu vou manter Ok Vamos ver Agora acho que eu consigo recuperar bastante vida É Yes Boa Rosélia Friguelia Friguelia Não sente frio Faz sentido Jodo Por que ela está de biquíni no meio dessa nevasca Bye Scarlet Sou uma sereia No No The hell you are Eu sou sereia aqui gata Quem é você na fila do pão Volte sete casas Ok Oh Tem mais uma partezinha ali Oh Uma batalha com o tio Aqui tem mais uma graminha Eu batalhei com as pessoas aqui Batalhei Oh Meu Deus Tá Eu batalhei com você né Sim Uau Olha tem uma Pokémon baleia ali Oh Tem um item ali Não 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 Sai do meu cabelo Filha da mãe Wail Wail Mare Ok 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 Vamos finalizar Goodbye Tchau, tchau. Prime, ok. O que que tinha de drop no Prime, do Fortnite? Com certeza não era skin, porque a Epic não vai dar skin de graça. Ela é mercenária e ela quer que a gente gaste. Skins, duvido muito que são skins. Se for skin vai ser aquelas bem nojentas, tipo as extras do passe que são ridículos. Golpe do ar, vai lá. Tchau, ok. Boa, Snips. Só vem apanhar. Tipo mochila e picareta. É, eu acho mais... Mochila e picareta eu acho mais fácil do que skin inteira. Paia de... Não, eu quero o item. Protetor. É extremamente rígido e pesado. É amado por um certo Pokémon. Ok. Como é que eu passo por... Ok. Eu já fui pra aquele lado, não fui? Se eu não fui, acho que é porque talvez eu não posso ir pra lá agora. Deixa eu batalhar com esse tio. Let's go. Natação treina músculos. Músculos lançam movimentos. Ok, musculoso. Jacob. Yes, Jacob. Cloyster. As skins antigas eram bem legais. Eu gosto de algumas antigas. Mas eu digo assim, se for pro Prime, por exemplo... Com certeza vai ser tipo... As skins padrão com uma camiseta de cor diferente. Uh, ok. Cloyster. Lança de gelo. Ai, vai doer. Chega, chega. Parou, Cloyster. Parou. Para. Para. Meu Deus, Roseli. Aguenta. Chega. That mother pfeiffer. Para. You bastard. Quero uma parceria com The Boys. Tem comentários. Pelo amor de Deus. Eles não podem pôr The Boys no Fortnite. Você esqueceu que Fortnite é pra criança? Apesar que... Ah, Cloyster. Cacete. Derrubou minha... Minha Roselia. Porcaria. Perdi minha... Eu não consigo derrubar esse Cloyster. Meu Deus, tá acabando o meu poder ancestral. Vento fada. Vai, finaliza, Snips. Are you serious? Ok, falhou. Finaliza, Snips. Boa. É, minha Roselia podia subir de nível. Graças a você, ela não pode mais. Gente, o Cloyster derrubou a Roselia de uma vez só. Que agressividade. Ainda bem que eu tenho reanimador aqui. Ok, thank you. Ah, super poção. É, a Twitch tá recomendando uma menina tomando banho. Justo. É o que dá dinheiro pra eles. É o que traz mais viewer pra esse site. Acho que eu vi o Raja. Pode ter sido algum Pokémon aqui. E eu tô achando que é o Raja. Dá licença, excuse me. Excuse me. Ah, eu já vim pra cá. Eu já vim pra cá, né? É, já. Tá. Vamos ver. Pra lá eu já fui. Tem um item aqui que eu não peguei ainda. Pérola grande. O que tem pra lá? Ah, eu já fui pra lá. Uh, tem um item ali, ó. Brinca. Já ia deixando pra trás. Rodney, é o que dá dinheiro pra Twitch. Os leases de pedras. Você pode... Se você entrar na categoria lá, é... Apenas conversando, é o que mais tem. Tipo, os top views da categoria é esse tipo de live. Pra cá eu já vim, né? Eu acho que sim. Eu já lutei com vocês. Já. Uh! Ah, vocês não eram pra lutar. Mergulho. Ok, muito obrigado pelo mergulho. Tem um lutador ali. Eu quero lutar contra ele. Dá licença. Vamos lá, tio. Que nojo, meu Deus. Você é novo ao Switch, Rodney. Cara, eu já derrubei uns 50 desse... Desse Pokémon. Pior que não. Então, como é que você não sabia disso? Ou você sabia e ainda... Isso ainda te choca? Porque se você já sabia que existia isso e isso ainda te choca... Eu não sei o que te falar. Vou vocação. Vento Fada. Vamos ver se o Vento Fada derruba. Vai lá, Snips. Eu sempre procuro em categoria de jogos. Mas tem em categoria de jogos também. Verdade, João. Eu ia evoluir a Vulpix no episódio passado contra o Ginásio de Gelo. Mas ela derrubou todo mundo lá tão rápido que nem precisou evoluir. Paixa preta. Agora eu nem sei se eu vou evoluir mais minha Vulpix. Porque eu gosto tanto dela. É igual a Eve. Eu evoluí a Eve nesse episódio. Agora eu tô com saudade dela gritando. Vai! Eu não sei. Eu quero evoluir. Mas ao mesmo tempo eu fico com dó. Porque eu gosto tanto dela assim. Sai! Ok. Ok. Let's go. Não enjoy sharing. Mas na categoria... Na categoria dos jogos também tem. Excuse me. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Passando. Tô passando. Vamos continuar com a história agora. Deixa eu já salvar aqui. Não, esse episódio vai... Ó, eu já tô quase uma hora gravando. E esse episódio a gente não progrediu absolutamente nada. Se ele tá te ajudando bem assim, Lee, acho que não precisa, então... É... É, eu vou ver. Mas pra frente... Talvez assim, a hora que chegar na... Nas áreas finais que eu precisar que ela tenha mais vida, sabe? Aí eu evoluo a minha Vulpix. Terrão venenoso. Eu acho que não vai ter... Eu acho que não vai ter... Trama maldosa. Ok. Eu acho que não vai ter efeito nenhum aqui. Oh, até que teve. Boa! Silvion subiu de nível. Aliás, eu vou começar por a Silvion na frente aqui. E ela é a mais... O nível mais baixo do time até agora, não é? É, 47 ainda. Não. Eu preciso que você ganhe os niveuzinhos, Silvion. Ok. Let's go! Oh! Mais um Pokémon aqui. Acho que é a evolução da... Pré-evolução daquele... Daquele Pólvula que tá na água me batendo. Oh! Thiefo! Silvion, let's go! Vamos ver se... Uh! Super efetivo! Let's go! Ow! Sou que enganador! Vai lá, Silvion! Vozes armadas! Ele é tão bonita! Ela é tão bonita! Ok? Ataque veloz pra finalizar, hein, Silvion? Boa, garota! Ok? Muito obrigado pelo XP! Let's go! Pera aí, Marnie. Eu já vou aí. Deixa eu só pegar o item aqui. Proteção especial. O item que pede a redução estatística entre os Pokémon do grupo do treinador por cinco turnos, depois que ele é usado em batalha. Ok! Cheguei, Marnie. Deixa eu só ver se não tem mais nenhum item aqui. Não, não tem mais nenhum item aqui. Let's go! Vamos conversar. Eu nasci aqui, por isso conheço outro caminho. Se você quer entrar na cidade, que tal ele mostrar o caminho? Mas você é meu rival. Gente! Ó meu dino. Dino? Que dino? Boiei, Rodney. Então você terá que me derrotar em uma batalha primeiro, entendeu? Ok, Marnie. Let's go! Oh, gosh! Você teve uma boa sequência de vitórias no desafio do ginásio, assim como eu. Eu respeito você como meu rival e tudo isso. Mas eu tenho muito em jogo pra sair perdendo agora. Let's go, Marnie. Let's go, girl. Bring it on. I like you, Marnie. Eu gosto mais da Marnie do que um dino do meu nome. Hã? Eu gosto mais da Marnie do que do Rodney. Hã? Não! Liguei bastante. Vou bater muito no chão, entendeu? Eu gosto mais da Marnie do que do Hop. Não é a do Rodney. Uh, e a música dela é maravilhosa. O tema da Marnie é maravilhoso. Ok. Vamos lá. Usou o Tormento. Ele me odeia. Rony, meu cérebro não funciona muito bem. Eu li teu nome no chat e escapou. Boa, Silvio. Uh, cara. A música da Marnie. Let's go. O tema da Marnie é a minha música favorita do jogo. Toxic... Toxicro. Veneno. Veneno. O que tem vantagem contra veneno? Eu não sei, mas eu vou pôr a Rosélia aqui porque ela aguenta veneno. Não, Rodney. Eu gosto de você. Apesar de você me abandonar. Toxicro. Let's go. Meu Deus. Nada aqui tem efeito. Vou ter que confiar na força da Rosélia aqui. É, talvez seja um erro. Arrogância. Eu gosto. Não. Minha Rosélia tá confusa. Droga, 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 droga. Vai lá, Rosélia. É real. Nem joguei forte ainda. Brinca. Não me abandonou ainda. Meu Deus. Cara, a Rosélia nesse episódio tá servindo só de saco de porrada. Quem eu coloco aqui? Gaira dos... Vai. Uh, furacão. Uh, vei... Voadora tem poder contra veneno. Cacete, ele errou o ataque. Droga. Tá, então o Snips aqui seria uma boa... Kaçamba! Para de confundir meus Pokémon. Vai, Gaira dos. Acerta, acerta, acerta. Por favor. Aê! Boa, Gaira dos. Yes, garota. Boa. Boa. Boa job, Gaira dos. Morpeco. Oh, Morpeco é o elétrico dela. Ok. Vamos mudar. Vulpix. É contigo. Yes. Eu quase peguei um desse. Eu só não peguei porque ele é tão Pokémon da Mernie, sabe? Que eu falei, ah não, deixa com ela. Aqui está o movimento especial que eu tenho guardado para essa ocasião. Vai, Isca. Oh! Errou o Barney, desculpa. Desculpa estragar seu movimento especial. Oh, hell yes. Oh. Ele está nervoso agora. Ow, 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 ow. Ok. Boa. Ah, Vulpix. Let's go. Cara, a Mernie está dando um trabalhinho. Brinca. Crafty. Qual é esse? Eu não conheço esse Pokémon. Como eu esperava do meu rival. Você realmente sabe como me irritar. Ok, Mernie. What the... Você é Terra. Terra. Oh, não. Começou a travar. Droga, 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 droga. Cara, eu acho que ele é Terra. Cara, é sempre nas batalhas que eu não posso dar pausa e que começa a travar. É muito irritante isso. Vai lá. Eu acho que você é Terra. Terra, lutador, algo assim. Vai lá, Gairdos. Cascata. É, ele não é Terra. Deixa eu ver se um... Oh, cacete. Ele vai confundir o Gairdos de novo. A Gairdos de novo. Droga. Droga. Deixa eu ver se o golpe voador tem mais efeito aqui. Vai lá. Yes. Ok. Então ele era lutador. Boa, Gairdos. Ok. Mernie, me libera, por favor. O que é com isso? Meu Pokémon não teve chance de fazer realmente as coisas deles. Ok. Acho que agora parou de travar. Meu parceiro Morpeco está interessado em você e em sua força. E acho que entendi agora. Mas tenho todo mundo em Spike Muff me apoiando. Definitivamente vou ganhar todas as oito Insignias de Ginásio para poder revanche com você. Ok. Não esqueça. Vou me vingar na Copa dos Campeões. Ok, Marnie. De qualquer forma, eu prometi mostrar a você uma maneira de entrar. Então siga-me. Muito obrigado, Marnie. Ok. Ela é uma rival mais legal do que o Hop. Muito mais legal do que o Hop. Mas por que só eu posso entrar? Oh, gosh. Vai que mossa. Antes de qualquer coisa, deixa eu salvar e ir ao centro do Pokémon. Porque vai que né. Alguém aparece para me interromper. Olá, enfermeira Joy. Muito obrigado. Eu quero comprar mais uns itens aqui. Eu preciso de... Reanimador. Eu tenho 26. Talvez não. Hyperpoção. Vou pegar mais umas. 10. Thank you. Pokeball, eu só tenho 3. Ok. Não, caramba. Não. Obrigado. Thank you. Vamos ver se o game daí tem aqui. Bem, você chegou aqui. Então acho que não há nada a ser feito. É melhor você estar pronto para enfrentar Piers. Qualquer treinador que chegou até Spike Muth tem uma aparência perversa. Are you calling me perverso? Você. Você não ouse fazer a Marnie Merpeco chorar, ok? Já fiz, tio. E aí? Você vai fazer o quê? Nada. Ok. Vamos ver o que tem de bom nessa cidade. Oh. Oi, Marnie. Com o portão fechado, ninguém poderá desafiar o ginásio. Eu preciso investigar isso. Acontece que eu tenho muitas dessas. Então vou lhe dar uma, entendeu? Você pode se controlar, certo? Cartão da liga do Piers. Ok. Piers? Oh, esse é o corte da Tero. Oi, bem-vindo ao Spike... Bem-vindo ao Spike Muth, garoto. Espero que você esteja pronto para a missão do ginásio. Velho companheiro, se você for para a missão do ginásio, é melhor trocar de uniforme. Cara, o ginásio já vai começar? Se você está procurando o líder do ginásio, ele está sempre em frente. A partir daqui. Tio, não, calma. Se você voltar, estará se aposentando. Deseja se aposentar? Sim, eu quero... Eu quero... Explorar a cidade. Calma aí, ninguém me falou nada que já ia começar o desafio. Ah. É porque não tem nada para explorar aqui. Ok, entendi. Desculpa. Eu sou uma anta. Então tá. Vamos lá para o ginásio já. Eu espero que eu esteja num... Desafio do ginásio? Você quer me passar, mas eu não quero isso. Basicamente é uma batalha entre os nossos desejos. Ok. Perna. Equipe L. Line-u! Eu acho que esse ginásio é tipo o Sombrio, né? Super efetivo. Let's go. Aguenta, aguenta, Silvion. Silvion, 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 Silvion. Ok. Vai lá, gatinha. Yes, cara. A Silvion veio na hora certa. No episódio certinho. Boa. Goodbye. Equipe L. Prazer em conhecê-los. Tchau. Eu não quero deixar você passar. É por isso que eu estava esperando tudo espremido nessa quebrada. Mas... Desde que eu perdi, foi realmente tudo por nada. Tanto faz. Você ganhou. Então acho que eu vou me afastar. Tchau. Tchau pra vocês. Thanks for coming. Bye. Não tem nenhum item perdido aqui no caminho? Acho que não. Oh, mais... Mais membros da equipe L. Tem o Mr. Mime. Você sabia que os pokémons movem a tela de luz? Tem o Mr. Mime ali. O Sr. Mime... O Mr. Mime é um pokémon de dança. É um membro alegre da nossa equipe. Eu vou ter que batalhar um? Ah, uma parede. Ah, algum tipo de parede invisível. Você não pode passar. Não importa como você tente. Tá, e o que eu faço agora? Excuse me. Ok. Ah, tá. Do nada. O que é isso? Um desafio do ginásio conseguiu passar. Todos nós, membros da equipe L, bloqueamos o caminho. Não pense que vamos deixar você dançar. Ok. O que é isso? O que é isso? Vamos lá, garota. Fifu! Vamos lá, Silvian. Vamos lá, Silvian. O jogo surge. Ow! Ok. Yes! Quase. Quase que a gente derruba de primeira. Eu só tô achando bem a Silvian muito lenta. Porque, geralmente, meus pokémons atacam primeiro. A Silvian é a única que não consegue atacar de primeira. Ok. Boa, nível 48. Derrotamos a equipe L. Será que agora eu posso passar? Isso foi totalmente inacreditável. Até os meus pokémons são admirados por você e sua equipe. Aqui. Continue. Confira nossos letreiros de neon enquanto estiver participando. Eu posso passar? Buddy, buddy. Ok. Valeu, Mr. Mime. Go! Oh! Entendi. O porquê do letreiro. Deixa eu só... Recuperar a Silvian. Porque ela... Já tá com meia vida. Ok. Let's go. Olha que pior ali. Eu ia falar... Estou gritando sem motivo. Eu ia falar. Eu vi os dois na janela. Eu te surpreendi. E sou um pouco surpreso com o quanto minhas pernas doem por causa dessa queda. Se eu ficar parado assim por muito tempo, vai doer tanto que eu posso chorar. Então eu vou acabar com uma batalha. Ok. Eu achei que era em dupla. Ele sempre vem em dois. Mas a batalha nunca é em dupla. Ok. Let's go, Silvian. Bora lá. Beautiful. Beautiful, Silvian. Você derrotou a equipe Yael. Yes. Eu perdi. Minha dor na perna está de volta. Então é um choque duplo. Very fun, dude. Good talk. Bom. É verdade que perdi. Mas passei pela dor. Então você deve me elogiar por isso. Parabéns. Tudo certo agora que a dor acabou. Acho melhor sair daqui. Tá vendo? Ele sempre vem em dupla. Mas nunca é uma batalha em dupla. Tem um item ali. Que item é esse? Reanimador máximo. Oh, thank you. Eu não posso entrar em nenhuma dessas casas? Não. Oh, meu Deus. Mais um Mr. My. Ok. O HP do seu Pokémon não parece bom. Ok. Eu pratiquei tanto a mão nas costas que até uma estrela pop ficaria com ciúmes desse movimento. Você ficou surpreso? Oi. Fico surpreso você. Enquanto você estiver em choque total, vencerei sorrateiramente essa batalha. Ok. Mawile. Oh, Mew, Mew, Mew. Weavile. Ok. Weavile. Eu não sei falar. Weavile. Projeção. Você é gelo, né? Ok. Tenho uma arma secreta contra gelo aqui pra você. Caco de gelo. Cute. Lanças chamas, Vulpix. Vai lá. Garra de metal. Cute. Acho que ele é metal e gelo. Que triste pra você. Tchau, tchau. Boa, Vulpix. Muito obrigado pelo XP. Tchau, tchau. Eu deveria estar praticando minhas habilidades de batalha, não minhas habilidades de cambalhota. Obrigado por me mostrar isso. Acho que vou torcer por você a partir de agora. Oh, muito obrigado. Vocês são lindos. Eu tô achando que a última batalha vai ser contra esse Mr. Mime. Ok, let's go. Deixa eu salvar de novo, antes que crash e eu tenho que passar por toda essa palhaçada de novo. Oh! É aqui o ginásio? Oh! Equipe L entrecampo. Este pode ser o desafio do ginásio, mas não vou deixar você estragar nosso ponto de encontro secreto. Tudo bem, ora no ataque de pinça. Faremos o que for preciso para vencer. Oh! Ah, não tive tempo suficiente pra preparar meu disfarce. Está certo. Equipe L é, na verdade, formada por treinadores do ginásio Spike Maw. Ah, ok. Oh, finalmente uma batalha em dupla. Oh! Kill them in Frostmoth. Let's go. Bora lá. Bora lá, garotas. Confio em vocês. Super efetivo. Let's go. Frostmoth. Ok. Au, 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 acerto crítico, droga. Boa, Silvio. Oh, se apaixonou, brinca. Au. Uhul. Beautiful. Boa, Frostmoth. Vai lá, Silvian. Caramba, ele ainda está de pé. Ok, Silvian. Ataque veloz. E... Frostmoth. Vento congelante. Vai lá. Meu Deus. Ai, vai doer. Será que finaliza agora? Finalizou. Boa. Beautiful. Silvian subiu de nível. Frostmoth. Também. Good job. Seria melhor se você tivesse acabado de perder para nós. Perdi como membro da equipe L ou fui espancado como treinador de ginásio? Ok. Ah, tanto faz. Nosso líder de ginásio é o próximo, mas ele é realmente forte, entendeu? Quero dizer, todo mundo já sabia a verdadeira identidade da equipe L, certo? Isso significa que não vou me encancar por não me disfarçar, certo? Eu certamente espero que sim. Eu não desconfiava que vocês eram os membros do ginásio aqui. Mas ok. Deixa eu recuperar a vida dos pokémons. O legal é que a equipe de vilões desse jogo não são vilões. Eu gostei dessa mudança. Eu sei quem é o vilão dessa versão aqui, mas... Porque eu tomei spoiler assim que o jogo foi lançado. Mas eu gostei do fato da equipe de antagonistas não ser a equipe de vilões. Calha a boca! Uh, o Marnie está brava. Ah, Leeway. Lamento muito. O Lodge e Spike Muth me dizendo que trancaram a cidade por minha causa. Uh, o quê? Spike Muth fica cada vez pior. E tudo que Pierce diz é não se preocupe. Então, então decidimos desfaxar a equipe L e sabotar os outros desafiantes. Pensamos que se pudéssemos impedir que os outros desafiadores do ginásio alcançassem o ginásio, Marnie, Marnie seria a única a vencer e chegar à Copa dos Campeões. E achamos que isso aumentaria as chances da nossa maravilhosa Marnie se tornar nova campeã. Ah, isso não é maneira de ajudar alguém. Leeway, não há necessidade de se preocupar com todas as preparações. Ou o que seja. Entre em frente ao líder do ginásio. Mas, mas... Ok. Por que eu sou a única pessoa aqui que vestiu o uniforme da liga de ginásio? Ninguém está usando esse uniforme ridículo e eu sou obrigado a usar. Ok. Vamos ver. Vamos conhecer o crush da Tero. Oh. Ok. Oh, ele é um rockstar. Que você é novato, só se for. Ele é um rockstar. Vamos lá. Ah, então você finalmente chegou. Veja, eu sou realmente... Realmente não sou o último líder... Um ótimo líder do ginásio. Percebi que é por isso que ninguém veio me desafiar. Eu tenho bons ouvidos, então eu ouvi a coisa toda sobre a cidade estar calada. Quando eu estava sozinha... Sozinho. Era como se minha alma estivesse chorando. Oh my gosh! Que... Que emo você! Que trevas e depressão! Esse é um estádio... Estádio simples de ginásio. Não podemos nem dar na maxi no nosso Pokémon. Oh, ok. Bom. Mas bem, ainda espero que você aproveite a batalha. Ok. Não vai ter dano na maxi, entendi. Vai ser uma batalha limpa e justa. Agora, então... Sou o líder do ginásio de Spike Moth Pierce! O usuário do tipo sombrio. Você quer me desafiar mesmo sabendo que vai perder? Então essa música é pra você. Tem treinador tolo. Prepare-se para uma roda punk. Comigo. E com minha festa. Spike Moth! É hora de arrasar! Let's go! Pierce! Você foi desafiado pelo líder do ginásio Pierce. Oh! Pierce tem um tema só pra ele. Brinca. Scraft. Ok. We can do this. We can do this. Todo mundo torça pelo meu Pokémon. Vamos lá, Scraft. Intimídio o oponente. Ok. Uh, gostei da música do Pierce. Vamos lá, Silvium. Eu confio em você, hein? Craft usou o fingimento. Ow! 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 O que é malamar? O que é malamar? O que é malamar? Malamar vai estragar tudo com sua habilidade contrária. Abilidade contrária? O que é isso? Forte psíquico. Ow! Silvium, você não caia que eu preciso de você. Boa. Good job, Silvium. Malamar do Zorchor de psíquico. Ai, 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 ai. Boa. Ok? Good job. Obstagum. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou pôr Snips aqui. Good job, Silvium. Você arrasou. Eu vou mudar. Oh! Hora de conhecer outro membro da minha equipe. Enfrente o rugido orgulhoso e alto do meu obstagum. Ok. Vento fada. Obstruir. O que é isso? Crap. Se protegeu. Não. Droga. Não tem problema. A gente ataca no próximo. Vai lá, Snips. Snips usou o vento fada. Good job. Ok. Ele ficou de pé ainda. Mas bom trabalho, Snips. Garra sombria. Boa, Snips. Oh, eu amo você, Toguikis. Eu amo você. Você é meu... Eu ia falar que você é meu favorito do time, mas eu não vou fazer isso com os outros pokémons. Confia. Confia no Toguikis. A Samba. Good job. Boa, Toguikis. Ok. Rosario subiu de nível. Enraizar? O que é isso? O usuário estabelece raízes que restauram sua vida a cada passo. Por estar enraizado, não pode mudar. Não. Não gostei. Skuntunk. Vai mudar de pokémon? Não, eu vou manter. Eu não faço biz, entendeu? Nem músicas. Então, se mexe. Não se mexe. Não pokémon. Ok. Eu não entendi nada do que você falou. Skuntunk. Ok. Todo mundo fede, mas quem se importa? Vai Skuntunk. Use seu soco otário e tóxico. Hã? Tá. Tio, você é muito rápido pra mim. Vai lá, Toguikis. Tio, você é muito rápido pra mim. Tio, você é muito rápido, Toguikis. Eu e minha equipe fizemos o melhor possível. Vamos nos encontrar para uma batalha novamente algum dia. Ok. Yes. Mais um ginásio. Eu estou feliz por termos conseguido batalhar. Parece que meu pokémon se sente da mesma maneira. Ok. Minha insígnia piercing. Aqui está sua insígnia sombria. É que pior. Chorando lá atrás. Ok. Só faltam duas insígnias agora? Tadinhos. Desculpa. Agora você pode capturar pokémon de até nível 55. Aqui está o uniforme. Na verdade, estou pensando em vendê-los nos meus shows. Ok. Minha irmãzinha Marnie vai me desafiar a seguir a aposta. Isso foi realmente meio doce. Então você estava assistindo, irmã? Você não aprenderá nada vendo me a perder. Eu estava assistindo sua batalha, irmão. Foi assim. Que aprendi a lutar e tudo isso. Esse direito? Isso me lembra. Marnie, quero lhe contar uma coisa. Quero que você assuma o ginásio aqui, Spike Moth, como líder do ginásio. Sim, eu sei. Você planejou se aposentar após a Copa dos Campeões, certo? Eu acho que você realmente se tornou um ótimo líder do ginásio. Mesmo que não Dynamax ser um pokémon. Eu amo você, mas minha resposta é um grande e gordo não. Quero dizer, quando acabar como campeão, não poderei ser líder do ginásio. Bom ponto. Pena, Marnie, que você não vai ser a campeã. Neste caso, deixe seu irmão mais velho ver se você tem a habilidade de ser um campeão. Ei, Liu, obrigado por ter uma incrível batalha pokémon com meu irmão. É a minha vez em seguida. Então sai um pouco, ok? Ok, boa sorte, Marnie. Tchau. Você seriamente derrotou o Pierce? Aqui, uma MT para lembrar desse momento. Rosnado, let's go. Oh, gosh. Ei, algum problema na rota 9? É tão ruim que até o campeão vem resolver as coisas. Ah, ei, você deu uma surra em Pierce, não foi? Você deveria ir lá para ajudar. Vamos, eu vou te mostrar o caminho. Eu quero curar meus pokémons. Eu preciso... Lá vem esse povo me interromper de novo. Liu Wei, obrigado por vir, mas tenho uma ideia disso. O que quer que seja fazendo esse barulho, eu vou cuidar dele. Então, já te disse. Não disse, fico no olho do objetivo. E para você, está ganhando o desafio do ginásio. A única insígnia do ginásio que resta... É o que você receberá do líder do ginásio dragões, Raihan. Certo, Raihan é o único treinador por aí que considera um verdadeiro rival. Ele é realmente bom. Fique sabendo. Calma, já é o último sin... O último ginásio? Lá vou eu de novo. Desculpe, mas acho que não é a hora de parar para conversar. Oh! José! Muito obrigado pelo follow! Bem-vindo ao live! Como está seu domingo? Valeu mesmo por seguir... Há um pouco de problema aqui com o meu nome, mas não se preocupe com nada. O campeão imbatível está aqui para cuidar das coisas e manter todos em segurança. Mexe, Leon. Bem, e o seu? Eu estou bem também, obrigado por perguntar. Isso veio do túnel, você não acha? Parece que estou prestes a ter um momento de campeão. É, mas ele mandou eu ficar quieto aqui. Não mandou? Não, não entendi. Fizeram eu voltar correndo para lá para... What? Você está usando o mod PTBR ou é original? Eu estou usando o mod. Porque eu estou jogando de forma alternativa, se é que você me entende, sabe? Aí na forma alternativa dá para você baixar o mod de legenda. Porque a Nintendo não tem a capacidade de legendar os jogos dela para a gente, né? Agora que começou a sair alguns legendados, mas, né? É raro. Vou salvar antes que... Crash aqui. Agora eu posso explorar a cidade? Não, né? Pode, posso, mas não tem nada na cidade. Eu quero ver se abriu alguma loja. Não. Não deve ter aberto nenhuma loja. Deixa eu só confirmar. Vai que tem uma loja de roupa aqui. E eu acho que não. É, o Pierce está dando o showzinho dele. É, vambora. Oh! Eu nem lembrava que tinha barreira ali. Ok. Let's go! Sai da frente, tio. Eu não entendi. O Leon disse para eu ficar quieto aqui, mas ao mesmo tempo... Hum. Eu vou seguir eles, vai não que eu tenha... Oh, tem uma passagem aqui. Ah, é a passagem... Tá, ok. Eu sou uma anta. É a passagem que a Marnie me levou. Tá. Ok. Deixa eu ir lá ver o que tem na rota 9 que o Leon quer que eu vá... Junto com ele. Eu não quero ir, né? Mas... A gente vai ver o que é isso. Leon, 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 Leon. Leon, 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 Leon. O que é essa luz vermelha? Dá licença, tia. Leon, 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 Leon. Oh, não. Ah, eu deveria ter ficado quieto na cidade. Isso é loucura. Você sabe o que eu quero dizer? Não, Rob. Tchau. Cadê o Leon? Isso que eu gostaria de saber. Aquele barulho foi como uma explosão maciça. Houve uma enorme onda de luz vermelha e, em seguida, Pokémon selvagens começaram a fazer Dynamax ao meu redor. Desembestadamente, como você gosta. O que? Mas talvez no final desse ano ou do próximo a Nintendo comece a traduzir os jogos. Porque tem vaga de tradução. Ou para português, mas não se fala se é PT-BR ou PT-Portugal. Oh, interessante. Tomara. É bom porque é mais ou menos quando eu estou programando comprar o meu Switch. Então, quem sabe, né? A Nintendo comece a dar um pouquinho mais de valor para a gente. E... Aí compensa. Mas eu acho válido. Que legal. Bom saber dessa notícia. Veja as notícias. Vejo. Aqui está o Lee. Ele é realmente o melhor, certo? Ai, Rob, como você é insuportável! Lee e seu Charizard derrubaram aquele Pokémon Dynamax não piscar de olhos. Parabéns para ele. E sabia que Lee era forte. Eu sabia que Lee era forte. Mas isso realmente faz você apreciar o quão bom você é. Rob! Passaram 10 minutos do Rob falando desse irmão dele. Eu que... Rob, me solta! Vamos encontrar o Lee. Ele deveria estar no estádio Hammerlock. Ok. Nossa, Rob, você é insuportável. Estádio Hammerlock. Let's go. Aliás. Eu acho que essa parte do... 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 Do estádio de Hammerlock. Eu vou deixar para o próximo episódio. É. Já deu 1h34 de gravação. Eu vou parar por aqui. No próximo episódio a gente vai descobrir o que está acontecendo no ginásio. E eu fiquei surpreso que pelo que o Pierce falou, se eu entendi certo, o próximo ginásio já é o último. O Pierce, não. O Leon falou isso. O próximo ginásio já é o último. A gente já está no final do jogo. What? Eu não esperava isso. Mas ok. Vamos ver o que acontece no próximo episódio. Eu não sei. Eu não sei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho